Nós iremos apresentar o ciclo do trabalho escravo. A primeira parte, eles escolhem as pessoas com mais vulnerabilidade social, ou seja, as mais pobres. Ela propõe inúmeras coisas para o trabalhador. Por exemplo, ela fala, você vai ter ótimas condições, vai ter uma boa casa, vai ser bem alimentado, vai receber um salário bom. E daí a pessoa vai, achando que vai ganhar tudo isso, e chega lá, ela caiu numa cilada, porque não vai ter nada, às vezes não tem nem casa, não tem cama. Ela é porcamente alimentada, muito ruim mesmo, não recebe salário, não recebe nada, praticamente. E assim que acontece isso, eles tentam, eles conseguem fugir. Algumas vezes, quando eles conseguem fugir, eles... Tá, peraí, deixa eu ver. É que assim, quando a pessoa é levada escravo, eles roubam os documentos dessa pessoa, deixam ela sem nada, para não ter, assim, para diminuir a chance dela fugir. Tá tão ruim o negócio, que ela fala assim, ah, não tô nem aí, eu tô sem comida, eu não tô sem nada, mas eu vou fugir porque eu não vou mais viver aqui não. E daí ela foge. Só que quando roubaram os documentos dela, ela chega e é capaz dela ser presa por não ter nada. E tipo, quando essa pessoa está, entra num processo de fuga na cabeça dela, que ela quer fugir, essa pessoa que cometeu esse trabalho escravo, muitas vezes ela faz vantagem, porque ela conhece a maioria das pessoas da família, sabe de tudo da vida dela. E a pessoa com medo de ferir a família ou alguma coisa, acaba voltando para o trabalho escravo e não consegue sair. Só que assim, uma coisa que precisa ser esclarecida, antigamente o trabalho escravo, as pessoas, elas eram taxadas de escravo por causa da cor da pele. Hoje em dia já não é mais bem isso, porque como é ilegal, não é permitido escravizar outra pessoa, elas enganam as pessoas. Então elas acabam pegando, como mostra aqui, e a gente já falou, as pessoas que não têm tantas condições de vida, prometem um monte de coisas e lá chega a pessoa cair numa armadilha. E não. E Joara, alguma coisa a ver com isso? Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, porque assim, nós moramos numa cidade que é muito distante de grandes centros. Pra falar a verdade, a gente literalmente quase vive no mato. É, a floresta amazônica serve tudo aqui, é muito distante. Nossa cidade, ela é totalmente cercada por fazendas, fazendas de extensão bem grandes, mata fechada, muitas vezes não exploradas. Se você quiser esconder um escravo lá dentro, você consegue esconder de boa, e a fiscalização não vai lá dentro pra ver. E também muitos donos de fazenda podem até estar escondendo o trabalho escravo, mas eles têm os gatos aqui na rua, que são as chamadas pessoas, trabalham pra ele na rua, circulando. Esses gatos, eles sabem quando a polícia vai na fazenda que ele está trabalhando, na fazenda de um colega que eles podem até avisar. Por que que a escola de vocês resolveu abordar um tema como esse? Pra conscientizar. É, pra conscientizar. Às vezes uma pessoa, ela tá, às vezes, sem saber assim, ela tá colaborando. Ou, às vezes, ela tá sofrendo de trabalho escravo, assim, só que não vê. Pra conscientizar a gente de que isso ainda existe aqui no nosso país, e que ele pode estar mais próximo do que a gente imagina, e nós não estamos vendo isso. Ou então, para quando elas vêm acontecendo isso, elas denunciarem, porque isso é um ato desumano. Então, a gente teve a ideia, junto com os professores, de criar esse trabalho pra conscientizar o resto das pessoas, que o trabalho escravo existe sim, e que tem que ser combativo. Até o projeto foi criado também com o propósito de mostrar que os jovens têm um futuro pela frente, e que eles têm o poder na mão deles. Que se eles quiserem, e que todos os jovens do Brasil, que se esse projeto crescer, e se todos os jovens do Brasil lutar por isso, algum dia, pode ser num futuro muito distante, a gente vai conseguir acabar com a escravidão. Qual o nome da escola, galera? Luísa Nunes Fizeira. Escola de Sabal. Escola de Sabal, Luísa Nunes Fizeira. Um abraço, né? É. É, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.